Criar O ataque do tubarão branco não dura mais de um segundo Reduzindo em 40 vezes a velocidade da imagem Podemos apreciar a técnica e força descomunal deste predador Se o elemento surpresa não for suficiente Acontece uma percepção O tubarão é mais veloz nadando em linha reta Mas não pode fazer as ruas que a foca faz É agilidade contra a força O tubarão é mais veloz nadando em linha reta Quando as focas acabam de ter seus filhotes Os tubarões seguem seu rumo Hoje sabe-se que o tubarão branco nada milhares de quilômetros Para aproveitar a abundância sazonal de presas em outros mares E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto